Opa, e aí, beleza? Aqui é o André Ramos e hoje eu estou em um lugar incrível, que eu não conhecia, região serrana do Espírito Santo, Domingos Martins, para acompanhar o lançamento das novas Royal Enfield Classic 350, motocicleta que mudou muito e a partir de agora eu vou contar tudo e mais um pouco para você, que faz parte dos melhores motociclistas. Bora lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, certamente você talvez conheça a antiga Classic 500, né? Então vamos estabelecer aqui algumas diferenças em relação a essa família de motocicletas que faz parte do line-up da Royal Enfield. A 500 foi talvez aquela primeira motocicleta apresentada lá no Salão das Rodas de 2017 e que gerou aí na rapaziada um certo torcer de boca, um dobrar de narizes, afinal de contas aquela era uma motocicleta que tinha uma concepção baseada naquelas motos lá dos anos 50 e 60 e que recebeu ali algumas melhorias, né? Algumas alterações como injeção eletrônica, o freio ABS, mas que o motor continuava balançando bastante, chacoalhava muito, né? Era um motocicleta que às vezes você rodando a 80, 90 km por hora formigava as mãos e quando a gente fala em Classic, muita gente ali fica pensando, pô, será que é mais o mesmo? Vamos falar um pouquinho a respeito dessas modificações. Primeiro de tudo, não tem um parafuso da Classic 500 nessa nova família da 350. É uma motocicleta completamente nova que foi desenvolvida, inclusive, lá no centro de desenvolvimento da marca, na Inglaterra, onde a Royal Enfield hoje possui um centro de pesquisa e de desenvolvimento, né? De R&D. Enfim, tudo nela é novo. A começar ali pelo chassi, que aquele anterior era um chassi simples, né? Esse daqui, como a gente pode observar aqui, é um chassi de berço duplo, a gente consegue pegar aqui, é um chassi de berço duplo, onde você tem com isso, daí, uma maior rigidez, né? A torções, então a motocicleta já começa por aí com o desenvolvimento de um novo chassi. O motor também, um motor completamente novo, já aprovado para a Euro 5, BS 6, que é uma lei de emissões que circula lá na Ásia, que é bastante restritiva também. Contrabalanceiro, ou seja, você tem, muito embora o curso, ele continue sendo de longa distância, né? É o que a gente conhece como long stroke, né? Ou seja, o pistão, ele circula, ele varia muito e com isso ele tem um sistema de contrabalanceiro para minimizar essas vibrações, injeção eletrônica, freio ABS e é uma motocicleta que mudou bastante, muito embora ela conserve, né? Toda essa imagem, né? Daquela linha que a 500 já trazia, uma imagem que vem lá dos anos 50 e que foi preservada para conservar esse motopurismo que a marca tanto defende, você tem aqui uma moto completamente nova, muito embora o design, ele tenha permanecido. Falando em design, a motocicleta, ela apresenta quatro versões distintas, né? Que variam aí de acordo com concepções, tanto de desenho aqui, de aparência, né? De grafismo, como também de roda. A gente vai falar um pouquinho. A primeira delas que nós estamos vendo aqui é a Halcyon, que traz esse conjunto aqui com essas cores, né? A gente tem outras possibilidades de cores dentro da família. Essa daqui é a Halcyon. Vamos aqui falar um pouquinho da Dark. A Dark, como a gente pode observar aqui, ela traz elementos mais em preto, né? Espelhos, retrovisores, manetes, curva de escape, o motor com mais elementos em preto, né? Assim como na carroceria. Aqui, a Chrome. Uma motocicleta que, obviamente, como o próprio nome diz, elementos em cromado, né? Com distinções, inclusive, na logo. Enfim, detalhes no paralama. E, por fim, vamos estar falando aqui da Signals. A Signals, essa aqui, que traz esses tons mais voltados a cores militares. Traz essa inscrição aqui na frente do tanque. Traz aqui também no paralama traseiro. E você pode observar que essa daqui, ela está sem, assim como a Chrome, né? Ela está sem o assento aqui do Garupa. Mas, segundo a marca aqui no Brasil, ela virá equipada com esse elemento. Vamos falar um pouquinho agora a respeito do painel. O painel, olha, ele mudou um pouquinho, né? Ele traz agora esse elemento em digital aqui. Enquanto que você tem o velocímetro, assim como na antiga Classic, né? Marcando também quilômetros e também milhas. E aqui no punho esquerdo, nós temos aqui esse botão que faz o intercalamento, né? Das informações aqui. Então, a gente tem aqui o odômetro total, o primeiro trip, o segundo trip, hora e volta aqui novamente para o odômetro total, além do marcador de combustível. Uma outra coisa interessante que aparece aqui quando você está rodando é a função Eco, que indica o momento em que você está fazendo uma utilização mais otimizada possível do sistema de alimentação da motocicleta. Bom, as novas Royal Envy Classic 350 já estão chegando aos concessionários da marca, né? Com preço inicial aí em R$ 18,490 e indo até R$ 21,490. De acordo com o modelo, o Leozinho que editou esse material vai colocar aqui quais são, né? Essas faixas de preço sobre cada uma dessas motocicletas. Eu gostei bastante, é impressionante como que a motocicleta mudou. Ela mudou de fato. Esquece, brother, esquece a Classic 500 ali, aquela vibração. A gente deu um rolê aqui pela região de Domingos Martins, onde nós pegamos diferentes tipos de estrada. A motinha é divertida, ela tem aquele som característico do long stroke, né? Aquele som cadenciado do ronco de escapamento gostoso de ouvir. É uma moto que não tem o objetivo de você ter performance, aquele ride mais pegado, faca no dente, não. É tudo easy, low profile, bem gostoso, aquele rolê descompromissado. Uma motinha que muito embora pese quase 200 quilos, ela não transfere isso no momento em que você a está conduzindo. Tamanho o acerto ciclístico, freia bem, né? Sempre pensando nisso. Pô, tira o lance de você andar com a faca no dente. É easy, tranquilo. Então, a motocicleta, ela tem essa proposta e tudo está encaixado. As suspensões, né? Trabalham muito bem de acordo com essa premissa sobre a qual nós estamos nos concentrando. Enfim, a posição de pilotagem gostosa, relaxada, muito bem encaixado para aquilo que ela tem o objetivo de servir. Inclusive, nesse aspecto, eu acredito que seja uma motocicleta que vai encontrar uma resposta do público feminino bastante interessante, porque ela é baixinha, ela é fácil de ser conduzida, né? Um motorzinho cujas respostas são muito tranquilas. É uma moto que, para quem pensa em chegar na média e visando a alta cilindrada, vai ser uma grande escola. Eu espero que você tenha gostado desse nosso encontro. Para mim, foi extremamente divertido, sem contar que eu comi pra caraca nesse evento. Foi muito divertido, uma região lindíssima que eu não conhecia. Fica a dica aí para que você pegue a sua Classic 350 e venha reproduzir esse nosso rolê aqui na região de Domingos Martins, que é incrível. Eu sou o André Ramos. Muito obrigado por você ter ficado até aqui assistindo a este vídeo. e não esquece daquelas três morazinhas que eu sempre peço. Deixa o seu like, assina o nosso canal e, claro, encaminha para os Brothers. E caso você ainda não tenha feito, por favor, deixe aqui embaixo os seus comentários. Um grande abraço, fica com Deus, juízo nessa moringa e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.